Reunir o maior número de pauliteiros da terra de Miranda é a ideia que desde o ano passado está a dar vida ao Paulo Zanriba. Numa noite cheia de música, este encontro de pauliteiros trouxe para a rua as danças de cinco grupos de pauliteiros mirandeses. É o segundo ano que acontece esta iniciativa de juntar os grupos de pauliteiros. A ideia surgiu no sentido de reunir o maior grupo de pauliteiros neste dia para, no fundo, também se conhecerem, se valorizarem uns aos outros. Para nós hoje é um dia de festa, primeiro estamos aqui os grupos de pauliteiros, temos cinco grupos este ano, gostaríamos de ter mais, mas os cinco grupos hoje que estão aqui presentes, a ideia é que também tenhamos sempre esta presença do maior número de pauliteiros e que se valorize o papel dos pauliteiros, a atuação dos pauliteiros no Conselho de Miranda de Ouro e neste dia, nestes dias que se comemora os dias da cidade e do Conselho. Promovida pela Autarquia de Miranda de Ouro, a iniciativa pretende estimular a cultura, a história e a tradição para que esta dança guerreira se uniformize e este costume saia mais vezes à rua, num evento em que se trocam ideias sobre as várias formas de a dançar. Neste dia também têm a oportunidade de se verem dançar uns aos outros. Isso é muito importante porque no fundo valoriza também o trabalho que eles fazem, entre eles também conversam sobre a forma de dançar, a forma de estar, a forma também de se vestir, as diferentes atuações e no final fazem uma atuação conjunta com um único gaiteiro e aquilo que nós lhe pedimos também é para tocarem uma música que seja um laço que seja comum a todos os grupos, que também permite, no fundo, perceber as diferenças que existem em cada um dos grupos e também permite avaliar o estado do grupo relativamente ao laço que é escolhido todos os anos, que é o laço mirandum. Também como existe a exaltação da capa de honras mirandesa, este evento não deixa de ser também uma exaltação das danças dos pauliteiros. Claro que isto é importante para mostrar, mas também para os mais novos criarem gosto por esta dança, por esta cultura e assim darmos continuidade à dança dos pauliteiros. É sempre bom ter este tipo de iniciativas de pauliteiros, não só pelo convívio entre os pauliteiros de todas as aldeias, mas também para um contraponto de dança, ver as diferenças que há entre as danças que há entre esta aldeia ou aquela, porque há pauliteiros de Miranda, mas há muitos pauliteiros de Miranda, há pauliteiros de todas as aldeias e todas as aldeias têm a sua particularidade e isso é que é bom de salvar. Na terra de Miranda há cerca de 12 grupos ativos e centenas de pauliteiros. Quanto à história, essa perde-se nas brumas da memória e desconhece-se há quanto tempo resiste, mas a verdade é que a identidade e a cultura mirandesa passam também pelos pauliteiros. Quanto à dança, já se nasce com ela no sangue e quem sabe não esquece. O grupo de pauliteiros em si a dança é composta por oito dançadores e três tocadores, sendo que depois poderá eventualmente haver algum suplente de pauliteiro, a menina que transporta a bandeira e a capa de honra. Treinar, pelo menos agora na altura de verão, quando há mais atuações, pelo menos uma vez por semana. Para nós, mirandeses, se calhar talvez nos esteja no sangue e seja, estamos portanto ao corrente e enraizados com esta cultura, talvez seja mais fácil mesmo a nível de ritmo aprendermos. Estas pessoas que estão aqui se calhar já dançaram, por acaso dançaram há cerca de uma semana ou duas semanas, mas estamos, às vezes, a um ano inteiro sem treinar, porque este tipo de atividade interioriza-se. E treinar é só pequenos, apenas por menores, porque interioriza-se na pessoa. Carregada de simbologia, entre as saias bordadas e as camisas rendadas, os coletes de pardo, as botas de cabal e os chapéus e lenços floridos, esta dança, para uns guerreira, para outros sagrada, mística ou até romântica, foi em tempos dançada por rapazes solteiros nas festas das colheitas. A dança dos politeiros é uma dança guerreira. Logo em si, o traje de politeiros simboliza uma armadura, uma armadura romana, com as saias, claro que depois foi adaptada, porque não seria fácil dançar com uma armadura. E os paus também representam as espadas e as armas que se utilizavam. As músicas e as danças, não há um consenso sobre isso. O consenso que há são de músicas adaptadas, que há a Terra de Miranda, outras próprias, e outras músicas muito próprias, que refletem também um pouco a cultura desta região, desta maneira de ser. Mostrando a importância e vitalidade desta cultura, no dia do encontro foi ainda lançado um livro sobre a origem e a evolução dos politeiros. Esta investigação espalha assim uma base para perceber a natureza desta cultura e para a necessidade da criação de uma rede desta dança, não só no concelho, até porque esta existe, em diversos países pelo mundo fora. O livro trata de danças de palos a ambos lados da raya, fazendo um estudo de comparação e de reflexão sobre esta manifestação cultural. Sim, é importante, portanto, não só dá-la a conhecer como um emblema da terra de Miranda, mas também das terras de Zamora e Leão. E o livro cumpre essa função, que é mostrar que se trata de uma tradição cultural que não reconhece fronteiras. E o objetivo do livro é fazer um estudo, a ver a dança neste contexto transfronteiríssimo. A arte dos politeiros, que ajuda a tornar Miranda do Douro culturalmente atrativa e apaixonante, já correu diversos países do mundo e começa já a ser dançada também por mulheres. Música doctor Lcher Anciермose A arte dos leis P Dawson Oficial Há